Cigano Igor, mais um vídeo aqui do canal, tá? Cigano Igor trazendo para você o baralho cigano responde de hoje. O nosso tema é o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje. Você vai mentalizar a pessoa, vamos ver, vamos descobrir através do tarô, o que ele, através do baralho cigano, desculpa, o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje, tá bom? Opção número 1, diamante vermelho, opção número 2, o diamante roxo, opção número 3, o diamante rosa, opção número 4, o diamante azul. Você vai fazer a sua escolha e vamos ver o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje. Baralho cigano responde de hoje, vamos ver aqui a opção número 1, o diamante vermelho. Deixe o seu nome na corrente de oração aí, a corrente de oração hoje será feita para a pombagira cigana, é, que a pombagira cigana possa abençoar a sua vida, tá bom? Quem gosta da pombagira cigana, coloque aí nos comentários. Bom, é, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá? Também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, mas principalmente na área amorosa. Baralho cigano responde para você o que ele ou ela gostaria de te falar hoje. O que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Diamante vermelho, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá? O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje, nesse exato momento? Baralho cigano respondendo a sua dúvida, hein? Olha que responsabilidade. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número um, diamante vermelho, com a energia da pombagira cigana para você hoje, o que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Essa pessoa gostaria de dizer que tem desejo muito grande por você, te desejo, gostaria de te dizer que você é uma pessoa importante na vida dele, na vida dela, essa pessoa gostaria de dizer que está tomando coragem, tá? Para poder tomar uma decisão, essa pessoa entende que hoje, hoje, tem mais sabedoria para administrar a situação de vocês, e essa pessoa, para quem está junto, essa pessoa entende que você é a pessoa certa para conviver, tá? Para ter esse relacionamento, esse relacionamento de amor, de alegria, de felicidade, de sinceridade, por mais que essa pessoa possa ter errado com você, essa pessoa está arrependida ou arrependida, e daqui para frente, o relacionamento de vocês vai ser um relacionamento melhor, tá? Com mais felicidade e com muita, mas muita honestidade. Se essa pessoa errou com você hoje, essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida, e veja uma melhora realmente verdadeira da parte dessa pessoa. Estou falando para quem está junto, hein, Cambário de Chor? Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando mais desejo por você, possibilidade de gravidez, possibilidade total de vocês terem uma criança para quem quer, tá? E vejo felicidade no relacionamento de vocês. Essa pessoa, eu gostaria de dizer que existe um arrependimento, tá? O Baralho Cigano está revelando para você que essa pessoa tem amor por você, e daqui para frente vai ser realmente um homem e uma mulher dignas de você, uma pessoa que realmente vai lhe mostrar para você, que você é importante na vida dele e na vida dela, tá? A espiritualidade está dizendo alegria e felicidade para vocês. Para quem está solteiro ou solteira, o que a pessoa que você pensou gostaria de dizer hoje? Que tem muito desejo por você, tá? Essa pessoa gostaria de dizer que já faz planos para ter um relacionamento com você. Essa pessoa que vê em você a oportunidade de ter felicidade, tá? Vem em você a oportunidade de vocês estarem juntos. Estou falando para quem está solteira ou solteiro, tá, Kambaz Exu? Aqui é falado que essa amizade vai mais além sim. Essa aqui, para você que está conhecendo essa pessoa agora, ou já conhece, mas nunca teve nada, vocês vão ter sim esse relacionamento. Vai ter alegria, essa pessoa está muito empolgada, empolgada com você. E para muitos de vocês, essa pessoa vai se declarar para você sim. Vêm momentos aí maravilhosos para vocês. Eu vejo total oportunidade para vocês ficarem juntos. Isso é o que ele ou ela gostaria de te dizer. Está amando te conhecer. Essa etapa aí é imprescindível para o relacionamento de vocês dar certo, tá? Terceira opção, eu vou falar agora para quem está afastado. Bom, essa pessoa mesmo afastada de você, não vive uma boa situação hoje. As coisas não estão bem, porque essa pessoa ainda deseja você, pensa demais em você. Essa pessoa vê em você o ponto de equilíbrio, e hoje já tem um arrependimento por ter se afastado de você. Vem aí minha movimentação favorável para vocês, onde essa pessoa vai demonstrar a vontade realmente de estar com você. Essa pessoa é uma pessoa que vai agir com sinceridade, vai usar toda a sabedoria para trazer alegria para a sua vida. Não demora, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, e mesmo longe agora, essa pessoa realmente caiu a ficha que você é a pessoa que ele ou ela deseja, que ele ou ela gosta. Mesmo apesar de ter a diferença de vocês aí, mesmo você falando muito, essa pessoa falando muito, mesmo vocês tendo aquela mania de, às vezes, um xingar o outro, alguma coisa acontece aqui, que ele ou ela desaprova, porém, a alegria ou o amor de vocês é mais forte. Então, essa pessoa ainda regressa para a sua vida, até mesmo porque você, sua macumbeira de plantão, seu macumbeiro, está fazendo orações, está fazendo rezas para puxar essa pessoa. Eita! Isso é que ele ou ela gostaria de te dizer hoje. Forte essa opção vermelha aqui, que o baralho cigano respondeu para você. Diamante vermelho, pombogira cigana, a energia dela. Deixe nos comentários assim, pombogira cigana, eu recebo o que a senhora está trazendo para mim, eu permito isso, eu aceito, coloque o que você quer, converse com a espiritualidade, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza aí. Diamante da cor roxa. Baralho cigano revela para você agora. Mentaliza a pessoa e vamos ver agora, preste atenção, tá? o que ele ou ela gostaria de te dizer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que ele ou ela gostaria de te dizer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos ver o que ele ou ela gostaria de te dizer. Pensa na pessoa, independente, tá? Da sua área. Independente da sua situação. Bom, opção número dois, o diamante roxo. O que ele ou ela gostaria de te dizer. Para você que escolheu aqui o diamante roxo. Bom, eu posso te falar o seguinte. Aqui está saindo para quem está separado, tá, pessoal? Separado ou separada. Essa pessoa saiu da sua vida, sim, através de magia. Foi magia que fez com que vocês se afastassem, tá? Foi uma pessoa falsa que fez alguma coisa para tirar esse ser humano da sua vida. Essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas, as coisas não estão boas. Existe aqui uma energia de arrependimento, uma energia de... de caminho cheio de espinhos. Essa pessoa longe de você não consegue seguir em frente, tá? Essa pessoa não está nada bem, pensa demais em você, pensa nesse corte, pensa nesse afastamento, tá bom? Logo você vai receber uma notícia dessa pessoa e essa notícia vai mexer muito com você. Para você, essa notícia se trata de uma reconciliação aonde quando você ficar sabendo, você não vai nem acreditar, tá? Essa pessoa aqui está mal. Simplesmente, essa pessoa aqui, hoje, não está vivendo, está vegetando. Essa pessoa aqui está cheia de conflitos, cheia de problema. A vida dessa pessoa hoje, com a licença da palavra, está um merdeleira. Eu sei que você está rindo nesse exato momento, né? Mas vai fazer o quê, né? Aqui se faz, aqui se paga. E nada está bem lá, tá? Essa pessoa aqui, gente, eu posso garantir para você, garantir para você, tá? Que essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem demonstrando sentimento por você. E não demora. É com muito rápido, tá? Essa pessoa vai falar que chega de mentira, chega de relacionamento desigual, vai falar que você é linda, maravilhosa, maravilhoso, que vocês têm química, que te deseja. É esse tipo de mensagem que vai chegar e você vai se sentir por cima. Você vai sentir que é você que está dando a carta. E você vai estudar se você vai querer voltar para essa pessoa ou não. Você vai pensar. Porque, meu amado, minha amada, você não é qualquer um, né? e você vai pensar ou vai deixar a pessoa sofrer mais um pouquinho. Mas essa mensagem chega onde vai te trazer uma certa alegria realmente saber que essa pessoa quer ter essa reconciliação, tá? E aí é você que vai decidir o que você quer. Se você perdoa ou não. Porque você tem mágoa também dessa pessoa. Se você perdoar, você vai ter essa reconciliação aí. e você vai ter um relacionamento saudável com essa pessoa porque essa pessoa realmente se encontra arrependida ou arrependida. Portanto, a Pombogira Cigana fala que você vai ter essa felicidade aí, tá? Para você, para você, preste atenção, Ixu, falei para quem está afastado. Para você que está com essa pessoa, estão fazendo magia, por isso que você, esse ser amado que você tem aí, estão brigando bastante, tá? Vocês estão brigando porque estão querendo fazer vocês se afastarem, tá, Cambarecho? Fique esperto, fique esperto, se proteja, não confie em qualquer pessoa, em amizade, tem gente te traindo aí, ou você vai ser traído ou traído. Abre o olho, se fortaleza espiritualmente para que você mantenha o seu relacionamento, não chegue a acontecer isso, tá? Entenda, entenda, estão querendo te passar a perna. Pombogira Cigana, abre seu olho aqui, no canal do Cigano Igor, sou eu, tudo bem? Diamante roxo, se não combinou com a sua realidade, assista as outras duas opções, uma opção sempre complementa a outra. Participe do nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu like é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão, gratidão, gratidão. Baralho Cigano revelou para você uma coisa maravilhosa, né? Vamos agora para o diamante da cor rosa. Eita! Vamos ver o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje, hoje. Falei hoje, agora, pessoal. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Mentaliza essa pessoa. Diamante da cor rosa. Baralho Cigano responde para você aqui, agora. O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje? Primeiro, para quem está afastado, vou falar primeiro para quem está afastado, canal Enigma do Oriente, canal Cigano Igor, você escolhe o nome? Vamos ver qual nome você prefere. Você prefere Cigano Igor ou Enigma do Oriente? Quero saber a sua opinião. Bom, para você que escolheu aqui o diamante rosa, o baralho Cigano revela para você o seguinte, o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje. Estou morrendo de ciúme de você. Mesmo afastado, mesmo afastada. Bem, essa pessoa aqui, gente, tem medo de te perder totalmente, tem muito sentimento por você e pensa demais em você. Isso que essa pessoa gostaria de dizer hoje. Gostaria de te dizer também que te deseja ainda bastante, que lembra dos momentos sexuais de vocês. Gostaria de te dizer que fizeram fofoca de você para ela ou vice-versa, dele para você. Não importa. essa pessoa entende que foi fofoca que atrapalhou também de vocês. E essa pessoa gostaria de dizer que ia ter essa conversa com você para tentar esclarecer. Essa pessoa pretende ainda te dizer algum tipo de coisa relacionada a uma fofoca que foi feita e isso trouxe o problema para vocês. Houve discussão muito por o que uma terceira pessoa falou para você. Essa pessoa vai aproveitar a primeira oportunidade que tiver para te dizer isso. Essa pessoa entende que está vivendo momentos difíceis porque tem sentimento por você, gosta de você, te deseja bastante, vai te surpreender de uma forma benéfica e essa pessoa entende que pode transformar essa situação porque te ama, porque deseja ter a família de volta ou deseja ter uma família com você. Que bonito, né? Está vendo? Aqui é o canal onde você escuta realmente a verdade. O baralho cigano revela para você a verdade. Bom, agora eu vou ler para quem está com a pessoa. Bom, o seu relacionamento com essa pessoa existe muito ciúme no relacionamento de vocês e isso atrapalha bastante porque o ciúme traz a desconfiança e a desconfiança traz as brigas. Por quê? Por muita imaturidade. o que o baralho cigano hoje está te revelando? Está revelando para você cortar o ciúme ou é seu ou é da pessoa amada. Isso pode atrapalhar o relacionamento de vocês. Gente, vocês têm que confiar um no outro. Estou falando para quem está juntos. Você tem que confiar no seu taco. A pessoa tem que confiar no taco dele ou dela. Se você faz ciúmes no seu relacionamento, para de fazer ciúmes. Se a pessoa faz, conversa com a pessoa porque aqui ninguém separa vocês, a não ser o ciúme. Se continuar com ciúmes ou querendo fazer ciúmes, discussões, brigas, vai acabar uma história que tem tudo para ficar cada vez melhor. Para você que está conhecendo uma pessoinha aí, essa pessoa é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa boa, é uma pessoa da noitada, cuidado, a pessoa gosta de noitada, mas é uma pessoa também que tem muito desejo sexual, tá? Essa pessoa é uma pessoa mais nova que você, tem muito desejo sexual, mas é uma pessoa também que tem muitas amizades, tem outras opções, então, veja direitinho, não se entrega totalmente, se você souber dosar isso, vocês vão ver um relacionamento maravilhoso aí com essa pessoa que você está conhecendo, tá bom? O baralho cigano de hoje revelou pra você essa situação, é isso que ele ou ela gostaria de te dizer. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às de oito horas, tá bom? De segunda a sábado. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje? Mentaliza a pessoa, baralho cigano responde, baralho cigano responde pra você agora. O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje, nesse momento? Compartilha esse vídeo, cambada de Exu. Gente, segue a gente nas redes sociais, é só escrever Enigma do Oriente, tá? Todas as redes sociais, Enigma do Oriente. Que ele ou ela gostaria de te dizer hoje, pra quem está junto primeiro, vou falar pra quem está junto. Bom, pessoal, pra você que está junto, vamos lá. Lembrando, a corrente de oração é pra pombogira cigana, deixa o seu nome pra pombogira cigana aí, tá? Bom, pra quem, vou falar primeiro pra quem está junto, tá? Pra você que está junto, seu relacionamento vai ter mais segurança, mais estabilidade, se você parar de falar dele pros outros, tá? À medida que você vai falando do seu relacionamento, você traz inveja, você traz certas barreiras, certa dificuldade para o seu relacionamento. Você aprendendo a dosar isso, falar um pouco menos, as coisas vão voltar a ser o que era. Muitos de vocês estão passando por algum tipo de briga, de dificuldade, às vezes abalam um pouco a estabilidade da relação, mas é porque você está falando demais, tá? Ou está abrindo espaço demais pra uma terceira pessoa se envolver na sua relação. Seu relacionamento vai passar por mensagem positiva de estabilidade, de amor, você vai se sentir mais segura. À medida que você tirar alguém do seu relacionamento, aí, tá? Uma terceira ou quarta pessoa, vivencia mais você e a pessoa que você tem. Ou à medida que você parar de falar da sua vida. Pra quem está afastado, você que está afastado, a pessoa que você ama, tá? Está tentando a vida como a outra, dá pra ver aqui, eles não estão muito bem, estão passando por certa fofoca, certas brigas, discussões, você vai ficar sabendo disso, as coisas lá estão desandando, a carta da cruz fala que as coisas realmente não estão como você imagina, você imagina que eles estão de lua de mel, e não estão, estão tendo muitos conflitos, por quê? Quando você tem a pessoa, mora com a pessoa, morar com os outros não é tão fácil não, tá, gente? Você tem que se adaptar, abrir mão de determinadas coisas também. E as coisas lá estão desandando. Não existe o amor todo que você acha que exista lá, tá? Essa pessoa gostaria de dizer isso, que te ama ainda, que te deseja, e que logo, logo a situação vai se resolver, vocês vão se acertar. A briga, as confusões, o bloqueio vai acabar, vai vir a estabilidade, você vai ter uma mensagem positiva dessa pessoa. Pra quem sabe que essa pessoa não está com ninguém, essa pessoa está passando por certos sacrifícios aí, tá? Pode ter perdido alguém também da família, o importante é que você entenda que essa pessoa vai passar por esse mau momento e vem atrás de você querendo a estabilidade. vem mensagem positiva desse ser humano que você ama. Pra quem está conhecendo alguém, vai devagar pra você ter estabilidade, vai se envolvendo aos poucos, essa amizade tem tudo pra virar um relacionamento, tá? Fale menos da sua vida, tenha segurança pra você ter a vitória que você tanto quer. Essa situação viria amor. Vai ter envolvimento sexual, tome cuidado, não fale muito da sua vida e logo a estabilidade vem, você vai ter notícias positivas. Tem gente que estava se relacionando com essa pessoa, essa pessoa deu uma afastadinha, mas volta a te mandar mensagem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Gostou? Aquele beijo no coração. Um beijo no coração.